O acidente aconteceu por volta de 6h15 da noite, a um quilômetro de Santa Bárbara do Leste. Segundo testemunhas, Ronaldo de Oliveira Silva teria perdido o controle da moto Honda ao tentar se desviar de um cachorro morto na pista e ao cair foi atropelado por este fusca com placa de manhuaçu. O condutor do veículo, Geraldo Brito, de 51 anos, seguia no sentido contrário da via. Segundo ele, ao ver a moto derrapando, tentou desviar para o acostamento, mas acabou atropelando o jovem. Pegando aqui, eu deparei com a moto cheando para o asfalto fora e o rapaz veio cheando, batendo ele aqui no acostamento. Ele veio contra mim, porque dentro da curva a moto cheando de um lado e ele veio para o outro, do lado contrário. Eu já vi ele na moto deitada, já vi a moto deitada para o asfalto fora, só soltando fogo. E ele veio do outro lado, a moto de um lado e ele do outro. Saí da moto, mas ele não teve jeito, já pegou aqui no acostamento. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente e registrou a ocorrência. O motorista, Geraldo, foi submetido ao teste do etilômetro, que comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. As causas do acidente seguem em investigação. Fomos acionados pela PRR, Polícia Rodoviária Federal, nos informando do acidente próximo à cidade de Santa Bárbara do Leste. Chegamos ao local com a nossa guarnição, com duas guarnições, a viatura SL e a MO09. Chegamos ao local, deparamos com a vítima já em opo. Do veículo do Fusco, ninguém se referiu, só mesmo danos materiais. Ronaldo tinha 19 anos e estudava na escola Professor Jairo Grossi, em Caratinga. Na página do jovem, em uma rede social, amigos se despediram com mensagens de pesar. A escola técnica Professor Jairo Grossi também divulgou uma nota de pesar pela morte do aluno. Hoje, um amigo se foi deixando saudades de um tempo bom em que a sua amizade e a sua presença encantava nossos corações. Agora, fica em nossos corações a lembrança, pois amigos como Ronaldo Oliveira, a gente leva para a eternidade.